Música Lote número 41 foi retirado do leilão, lote 42 na tela e na passarela Novo CrossFox meu, 16 e 17 meu, é muito legal esse tomóvel meu Porra que chique meu, bacanudo ou não? Bacana, bonito carro Bacanudo, não é bacanudo? Amassadinho na porta 32 mil reais eu tenho de oferta, 33 eu tenho, 33 em 500 oferta por enquanto Não mais, 33 em 500 eu tenho de oferta por enquanto 35, ó tem nego de Colômbia meu, da Colômbia, ah Colômbia aqui de São Paulo Ufa que susto, pensei que era lá Colômbia meu Ao Francisco Kiko, da Kiko Sate meu, ó logo Abraço pra o lado sul de Minas Gerais aqui, Nepomucen e Pinga Com turresmo no Bar do Ismael Cachaça, hein Ismael? 35 em 500 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 35 em 500 eu tenho Vamos beber no Bar do Ismael lá em Nepomucen A Pinga é por conta dele, 35 em 500 eu tenho de oferta Não mais, 35 mil em 500 oferta por enquanto A gente fala, né? Mas nesse frio, saudade das festas juninas, né? É, rapaz Aquele, aquele, rapaz Vinho quente, aquele quintão Rapaz, eu vou falar um negócio pra você Eu tô com saudade, não é da festa junina É de quem? É do quintão, do vinho quente Já tem pra vender agora Pode? Obrigado 36 em 500 eu tenho, vou vender do Liuma? 36 em 500 eu tenho 37 mil 37 eu tenho de oferta por enquanto Vou vender do Liuma 37 mil reais a oferta por enquanto E quem é? Dois 37 em 500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender do Liuma? 37 em 500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender do Liuma? E 37 em 8 Do Liuma? 38 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender do Liuma 2 e 38 mil reais A boa oferta é venda 47 É, lote 47 em leilão Nissan Fondia 1314 em leilão Tá na tela? 51 51 51 Olha que beleza E 3 E 3 É 3 Já? Já Nossa que rápido Questão de segundos? Questão né Falta uma roda aqui na dianteira Lá de esquerdo Falta? Falta uma roda Falta uma roda de liga A de liga Ah porque tem uma roda aí né Olha o step nela roda de liga Opa que susto mano A pessoa já tá flutuando É Tem alguns riscos É a caçamba também aqui ó A tampa traseira tá amassadinha Tem que falar em flutuar né meu Ah O que aconteceu? Ah Hein? Quem saiu voando? Os caras flutuam aqui né Flutua 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 É o Tim Maia 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 62 mil reais A oferta por enquanto Quem dá mais? 64 mil A oferta Quem dá mais? 64 mil Fora os flutuantes né 64 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 64 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Não mais 64 eu tenho Tô pegando um condicional Doli uma 64 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E 5 65 Tá chegando Tá chegando Tá chegando 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais tô pegando um condicional Doli uma 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais tô pegando um condicional Oi Liberou Liberou Estou vendo aqui ó Porra que legal meu 65 eu tenho e vou vender Doli uma 65 mil reais eu tenho de oferta e vou vender Doli duas E 65 mil reais Abra a oferta e se não mais É venda 85 na tela Voa 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 Olha que beleza Voa 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 É V60 T5 meu Momento 19,20 Salto de enchente Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem cobrar é Noventa e seis noventa e seis de oferta por enquanto Não mais noventa e seis Oi Oi Essa nave aqui É Um longo Essa daí Onde está rapaz Pode dar um giro nela aqui É esticado O carro é lido Liso Parece um cor de tamborim Para não falar Mauro Fala Uma roda amassada Uma roda amassada Eu vi aqui do lado esquerdo Uma roda amassada Está de brinques Mostra aqui Depois dá um zoom nessa roda Aqui ó Alô Lululú Da Pomerânia Gente Fina Bonito Cento e dois Eu tenho de Jacob Jacob Mandando oferta Cento e dois mil reais Está chegando Meu amigo Chegando Aí Cento e dois Eu tenho oferta por enquanto Quatro Cento e quatro mil Cento e quatro Eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais Cento e seis Lulú da Pomerânia Cento e seis Mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais Cento e seis Eu tenho Por enquanto Amar oferta Cento e seis mil reais Amar oferta por enquanto Não mais Vou vender mesmo Cento e seis Eu tenho Cento e seis E vou vender Cento e seis Eu tenho E vou vender Doe uma Cento e seis mil reais Eu tenho de oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Doe duas E oito Cento e oito mil reais eu tenho e vou vender, dou-lhe uma 108 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender 110 mil 110 eu tenho de oferta por enquanto eu vou vender, dou-lhe uma 110 mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 110 mil reais e 12, dou-lhe uma 112 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, e 14 dou-lhe uma 114 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas É 114 mil reais E 16 116 mil reais Uma 116 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas É 116 mil reais E se não mais É verdade Lote número 153 empregão Polo 18 ou 19 É sinistro É média monta É de alagamento É submarino em leilão Tá na tela 36 mil e 500 reais eu tenho de cabine Santos 37 mil 37 mil reais de oferta por enquanto E 500 37 e 500 eu tenho da Sara 20 37 e 500 38 e 500 38 e 500 eu tenho 38 e 500 eu tenho de alagamento Polo 18 ou 19 40 mil 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 E quem dá mais E 500 40 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto 40 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto E quem dá mais E um Quem Eu tenho Submarino E 500 42 42 é do Cristiano E 500 42 e 500 eu tenho de oferta por enquanto 42 e 500 42 e 500 E vou vender Do Luma E 3 e 500 43 e 500 eu vou vender E 4 Do Luma Cristiano E 500 É a Sara Do Luma 44 e 500 eu tenho 45 Do Luma E 500 Do Luma 45 e 500 e 6 Do Luma 46 e 500 Do Luma 46 e 500 eu tenho de oferta por enquanto De Santo André E se não mais eu vou vender Do Luma É a Sara 46 mil e 7 Do Luma 47 e 8 Do Luma Entrou mais uma briga E 500 Do Luma 48 e 500 eu tenho de oferta por enquanto 48 e 500 E se não mais eu vou vender Do Luma E 2 E 48 mil e 500 reais Vendido Lote 164 Fox 1.6 12 13 Sinistro Pequena monta 18 e 400 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 8 e 4 eu tenho 18 Oi Só falar que o motor não é original 18 Oi Mas está regularizado na base estadual Ah verdade Isso tem a zão Muito obrigado pela sua explanação Muito obrigado Então está bom 18 e 4 eu tenho Então vou vender Do Luma 18 mil e 400 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Do Luma 2 e 18 mil e 400 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais de 8 Do Luma 18 e 800 eu tenho de oferta e se ninguém mais eu vou vender Do Luma E 18 mil e 800 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais é venda E se não mais eu tenho de oferta 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 e se não mais eu